Então, amigo, eu acho que não é, né? Mas... Se jogue, é isso aí. Vida louca, cabulosa, tem bala. E agora, mulher? Mas você tá com quanto tempo? Agora já foi. Ai, parabéns, você titio. Rapaz, se jogue, velho. Se jogue, mano. Chama logo, manda uma mensagem pra ele. Ele fala, velho, é o seguinte, velho, eu quero conversar com você. Chama ele pra tomar um suco. Ah, mulher, o seu é o mais fácil, né? Porque homem é tudo safado, né? Então, é fácil. Você manda um oi, faz assim, oi, tudo bem? Aí lembra de mim, eu sou amiga e tal e tal. E pronto, resolvi do seu problema. Rapaz, você tem que entender o boy, velho. Tem que saber se ele tá com tempo, por que você não consegue ver ele. Tem que saber o que é. Entendeu, velho? Complicado é uma palavra muito, muito extensa. Fácil. Demonstra, ué, que você gosta dele. Faça umas coisas pra ele perceber que você gosta. Se você gosta, você vai fazer, então, não tem muito o que fazer. É só esperar pra dar tudo certo. É, me diga uma coisa. É bom? Você gostava de ir com a coelha? Se gostava, se jogue, velho. Fica aí, espera perder o tempo. Ah, fica aí, viajando. Se jogue, se não quiser, também não vai. Aqui, aqui é... É porque é o seguinte, minha aula é muito foigo, né? Ah, Adriana, sua aula é porque eu bagunço muito, brinco muito. Energia lá em cima. Aí, quantas dias que eu tô fazendo? Mas, obrigado. Como é isso, mulher? Ai, pode, é? Ai, pai, você não me falava isso, né? Ah, mas hoje é normal isso, rapaz. O povo é... Hoje é normal. Se você quiser, você jogue. Entendeu, velho? É, você jogue. É isso aí, vai fazer o quê? Ué? Fala com o outro. Vai ficar sofrendo, né? Ah, é complicado, né, velho? É porque a gente tem que namorar, assim, quer dizer... A gente namora pra estar com uma pessoa só, né? Mas, acontece isso. Então, tem que saber se vale a pena ou não. Continuar o seu relacionamento, só que eu... Rapaz, eu não vou mentir. Eu acho que eu alerto vocês, entendeu, velho? Porque o mundo tá punk. Tá cada vez pior. E os bofs tão cada vez pior. Mentindo mais, iludindo mais. Tem que ser vida louca mesmo. É isso aí. Nossa. Já engasguei. É... Normal, tá? Hoje em dia é super normal. Super normal as pessoas serem viciadas em dança. Ué? Oxe, amizade continua, ué. É só... É só uma vontadezinha, pô, de boa. Tipo... Ai, amigo, não sei o quê. Caramba. Dormi, você se jogava. Se eu fosse pra ser... Ai, gente. Eu preciso descansar. Me mandando mensagens aí. Perguntas que amanhã eu respondo mais, tá bom? Beijinhos, ó. Tchau.